Bom, pra falar a verdade, eu queria ter gravado esse vídeo na quinta-feira, dia 1º de agosto. Na realidade já era sexta-feira, já era mais ou menos uma hora da manhã. Mas eu sei que é um pouco complicado gravar apartamento, faz barulho, e eu estava totalmente cansado e sem voz, certo? E eu vou explicar o porquê. Mas antes, inscreva-se no canal e compartilha pra todo mundo, beleza? E é o seguinte, por que eu falei isso? Dia 1º de agosto, às 21h, teve show do Motor Drunk, aqui na cidade de São José do Rio Preto, no Sesc de Rio Preto. E eu fico aí pensando comigo, cara, tantas e tantas pessoas que se diz roqueiro ou famigerado metaleiro, né, mas na realidade são aqueles roqueiros de camiseta, roqueiro de camiseta eu diria aquela pessoa que acha a camiseta bonita, coloca e fala que é roqueiro e curte rock, essas coisas, enfim. E esse show poderia ter muito mais gente do que tinha lá naquele local, tinha bastante gente, o show de uma banda simplesmente fantástica, a Motor Drunk, se você não conhece, procura no YouTube, Spotify, várias e várias outras plataformas, tem CD pra você comprar também, é simplesmente fantástica a banda, ok? E eu falo assim, cara, por que que muita gente fica falando, falando, é, falta a cena, tem que ter a cena, isso, aquilo, e não tem nada na cidade e não vai num show? Eu vou te contar um segredinho, menos de um mês, menos de um mês, eu fui em três shows no Sesc, menos de um mês, dois, de graça, Tuata de Danã e Motor Drunk, sem contar que podemos dizer que o show do Angra, que também foi lá no Sesc, que eu também assisti, também foi praticamente de graça, porque você assiste um show pagando 12 reais, claro, se você era sócio pagando 12 reais, é de graça, a inteira do ingresso era 40 reais, que também considera um valor assim, tem festival, shows aí, que você tem que pagar 120, 300 reais o ingresso, dependendo da banda, você assiste três shows em menos de um mês, aí você fica falando, né, só tem sertanejo, só tem funk, só que você não levanta a bunda da cadeira e sai pra ajudar as bandas, você não levanta e sai pra colaborar, pra divulgar e fazer várias e várias coisas, e aí, cadê? Você não é o cara que realmente veste a camisa? Você não é o cara que veste a camisa? Que fala, não cara, eu curto heavy metal, acho muito interessante a situação das letras, o contexto, isso e aquilo, vou apoiar a cena, cadê? Eu fico me perguntando, aonde está essa pessoa que realmente fala, mas não faz nada, não faz nada. Cara, o show, eu falei isso aqui, eu queria realmente filmar pós show, porque a emoção tava tanta, mas tanta, e vou contar um segredinho pra vocês, eu me diverti muito mais no show do Motor Drunk, do que no show do Angra, e vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou fanzaço de Angra, vocês me conhecem, eu me diverti muito mais, muito mais, tinha uma galera legal, tinha uma galera bacana, eu quero agradecer a todo mundo, tinha a banda da Order of Destruction, que são a garotada que toca um thrash metal, o moleque tá curtindo também junto, você que tem uma banda, devia tá lá também, apoiando a cena, né? Porque é fácil, fica chamando todo mundo pra banda, isso aqui, opa, e não tá lá. My Streak, a galera tava lá também, né? Inclusive o Montanha, que é o baixista do My Streak, tocou junto com o Motor Drunk, né? Porque eles não tem baixista por enquanto, infixo, então o Montanha tocou com eles. Eu tinha um amigo meu, o Beto, o Beto do... da Legions, né? Legions que vende camisas aqui na cidade de São José do Rio Preto, tem Instagram, vou deixar na descrição aqui do vídeo também, pra você conhecer a loja, conhecer vários e vários modelos de camisa de banda também, certo? Gente que bateu cabeça, fez rodinha, fez... cara, foi simplesmente fantástico, fantástico. Faltou você. Simplesmente isso. Faltou você. Ah, eu estava trabalhando. Ah, eu não podia sair de casa por causa disso. Entendo. Tranquilo. Agora, ficar no Facebook digitando palavras de repressão, que morte é isso, que não existe mais, a cena está morrendo, isso, aquilo, e ficar de braços cruzados simplesmente porque já era? Meu, acorda, né? Acorda. Se você não levantar a bunda e ir pro show, o show não vai levantar a bunda e ir pra você. Inscreva-se no canal aí e compartilha pra todo mundo, beleza? Falou. Tchau.